Vamos então para o melhor do mundo de Widowmaker, um vídeo fresquinho para vocês Essa partida aqui é recente, repare que estamos já no mapa novo E vamos ver o Hydron, ou Hydron, ou Hydron como você preferir Eu não tenho ideia de como a gente vai chamar ele, mas você pode escolher aí a sua forma Lembrando que a gente sempre troca uma ideia aqui sobre o melhor do mundo Que é mais uma paradinha de boteco, né? Tipo, a gente vai obviamente dar umas dicas aí, para quem está procurando dica A gente já pegou dois errão dele, né? Tipo, não fez muita coisa até agora, mas eu acho que vai dar bom, né? O título do vídeo era bom Então vamos, vamos embora O cara é bem concentrado, bem calmo, né? Tipo eu jogando, só que não Mas olha só, a primeira coisa que a gente tem que perceber Nossa, que bala no pulo da Sojourn O arpelzinho para pegar alguém Ele tentou fazer um predict ali, mas não rolou não Uma coisa que é muito importante aqui Para quem quiser, obviamente, né? O link do YouTube do Hydration Do Hydron Do Hydron Vai estar aqui na descrição, como sempre Agora uma coisa que é legal a gente observar É que não é uma Spam Maker É uma Widow Maker e a ideia é justamente prever o caminho que o adversário vai fazer Para você acertar a maior quantidade de disparo possível E nem sempre você vai precisar esperar chegar a 100% Eu reparei isso ali desde o começo Em alguns momentos ele atira em 70, 80% Ele carregou a ult até relativamente rápido, né? Mas está difícil de fazer a kill Vamos ver se ele... Nossa, ele matou o Baptiste, cara Ele atirou no Genji com deflete Isso foi muito bom E aí ficou encurralado Vai ser eliminado pelo Genji Olha o Hamatra veio atrás dele Então uma coisa que eu reparei Ele está usando pouco, né? A mina, talvez ele use mais A mina venenosa na defesa Como um fator de alerta aí para as costas Ou a lateral dele Vamos ver aqui Esse pulo é bem característico de Widow, né? Para tentar pegar, fazer um pique Olha aí Esse aí pediu, né? Esse aí pediu Botou a cara sabendo que tem um mau Widow E ainda foi trocar com o cara Sendo um suporte que poderia estar lá perto do tanque É um suporte a menos Obviamente o time vai engajar para cima do adversário Mas ele está... Aí Ele foi um spanzinho Mas foi um spam consciente, né? Ele viu que ele estava sem vida ali Vai esperar o pulo da... Nossa, nem precisou esperar Achei que ele ia esperar o pulo da Sojourn Mas foi... Na lata mesmo Esse escudo do Hamatra está atrapalhando bastante Ele está bem colocado Nossa Foi muito bom isso aí, hein? Ele tem um prediction bem absurdo, cara Acho que é uma das coisas principais para você treinar de Widow Obviamente Mira Ah, não esquece de dar like Se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos aí E de seguir o canal do... Do Hydron aí Do E-Drone Ou do Hydron Ou do... Foi morto aqui Tomou um... Carregado ali A flecha do Hanzo também tem ajudado bastante ele, né? Revelando ali A galera se movimentando Isso é bom Por isso que a Widow funciona bem com o Hanzo, né? A distância os dois conseguem fazer um estrago Apesar de ter bastante... Bastante herói do lado de lá Que dá para lidar com eles de certa forma Hum... Essa aí ele mamou Conheço gente que não erraria esse tiro aí não Vocês conhecem também? Eu conheço um cara aí que... Com certeza eu não erraria esse tiro Boa ult do Lúcio ali, hein? Ainda assim o Baptiste rodou Hum... Esperou demais É, vai atirar no Ramatra desse jeito aí Aí ajuda Não vai dar Vai morrer também Rapaz É, lembrando que a gente está vendo uma partida de Groundmaster Top 500, né? O... Hydron... Acho que ele pegou Top 50 de Widow? A última vez que vi 100 Não me recordo Se alguém lembrar aí Põe nos comentários A live dele é bem boa também Para quem quiser procurar a live dele No canal do YouTube dele lá e procure Ele tomou de novo da Candy ali De novo Mas foi uma só 200 de vida É, no ataque eu tenho visto ele praticamente não utilizando a mina Uma vez ou outra que ele coloca ela em algum lugar Mas... Eu acho que a ideia Da gente Ter Malido no time É justamente o conhecimento de movimentação do time adversário De mapa principalmente Você tem que entender como o time adversário vai se movimentar Para prever Aonde o tiro vai ter que estar Onde sua mira vai ter que estar Tipo, por exemplo Malido Nesse nível aí Já sabe para onde o cara vai passar Se nos elos mais baixos O cara não ia mirar ali naquela subida de escada O pacote de cura ele pega bastante também Lembrando que eu já falei isso para vocês Pro Play a galera do top 500 É Quase todos os pacotes de cura Tem hora que ele dá uma espamada Eu não sei se isso é tão bom Nossa, esse tiro aí foi bom Até de metralhadoria Às vezes eu fico observando Até de metralhadoria Agora Eu falei isso no começo do vídeo Vou repetir A tranquilidade dele jogando É uma das coisas mais importantes Ele é extremamente concentrado Repara que todo jogador de Widow que você vê Que joga De bem para Incrivelmente bem de Widow É um cara mais para o lado do concentrado e calmo Não precisa ser calmíssimo também Mas cara Concentrado, sabe? Treinar muito Treinar em mapa de headshot, né? Ah, finalmente pegaram uma Boneca um pouco mais efetiva Mas já tem um cast ali Não sei se foi uma boa, né? O O Segundo DPS ali do time já trocou E ele não parece estar muito preocupado com Com o Tracer, não Nossa, essa Kiriko aí teleportou para a morte, né? É o famoso Teleportei e me ferrei Chorei Não consegui ver quantos abaixados Ele está com 14 já Deve uma subida boa Será que eles vão entregar essa carga? Lembrando que é uma partida de ranqueada, né? Então não necessariamente ele precisa entregar a carga Eles podem só proteger e não deixar chegar onde eles chegaram Já que ele começou atacando, né? Essa parte de cima do mapa ficou bem boa Aí o time foi engolido A Tracer levou metade do time A população do Top 500 Ela é tão pequena que a galera toda se conhece Eu acho isso muito legal As partidas da galera trocando Igual acontece nas partidas de elo baixo, né? Todo mundo muito amigo Todo mundo muito simpático Pede alguém para trocar um boneco aí Aqui embaixo para você ver o que acontece Rapaz, ele está indo na metranca mesmo Ele está segurando o dedo contra a Tracerzinha Olha, você viu o que eu falei do Prediction? Ele sabia para onde ela ia teleportar, cara Eu acho isso muito maneiro em Pro Player Galera que é realmente dedicada ao jogo Os ultimate ali No momento bem oportuno, né? No momento mais speed Ah, você sabe que erica aí também, né? É muito rápido Isso é uma bala de respeito, senhoras Senhoras e senhores A Tracerzinha é chata A Tracerzinha só quer matar a Widow Depois está tudo de boas E é isso aí Aí, entregaram Eu achei que eles não iam entregar Eu achei que eles iam fazer uma proteção melhor O time de lá está com mais kill E seguraram bem até, né? Eles ficaram praticamente sem tempo aí na entrega da carga Uma partida visivelmente É, digamos Não vou falar visivelmente Equilibrada Porque de repente na defesa Os caras não saem nem da base, né, cara? É fogo isso no Overwatch Mas me pareceu bem equilibrada a partida Parece que os caras estão jogando Assim, de uma forma bem Bem equilibrada Parece que a partida está bem montada O que é raro Eu estou falando, deixando isso bem claro Porque é uma coisa rara para Blizzard Eu já gosto mais da Widow na defesa Eu acho a Widow na defesa muito top Porque você já tem um facilitador Que é saber de onde o cara está vindo Aí, ó Começou a usar já um pouco mais a arma Mentira, eu ia falar que ele já usou mais a mina agora do que antes Mas... Não, usou não O Hanzo podia ter atacado essa flecha um pouquinho antes, né? Aí o cara vai riscar uma Widow? Não, já voltou para drogar Ele vai querer fazer a troca? Quem tem que botar a cara é a Widow que está atacando, né? A Widow que está defendendo já está marcada Esse game a gente está ignorando bastante ele, né? Eu não vi ele rindo muito para cima da Widow Do Hydrow Ah, voltou para Soul Journey Ah, esse game a gente está dando muito mole também, cara Ele está ficando muito exposto Não precisa ir para cobrar Nossa, essa bolinha da Soul Journey machuca, né? Já era Caiu muito exposto Tem um negócio que tira a mobilidade dele Eu acho legal também a gente prestar atenção Não é uma questão de dica Porque eu não sou a Pro Player de Widow E tão pouco gosto de jogar de Widow Mas uma coisa que eu tenho reparado É a movimentação A galera tem o costume de ficar parado jogando de Widow E ele se move bastante Ele troca de lugar Tá vendo, ó Ele não fica parado no lugar atirando a vida toda Ele sempre está numa movimentação Ele sempre está próximo ao time jogando junto De uma forma mais ativa, entende? Não tão reativa Não conseguiu segurar, legal O Ganjo deu uma fugidinha ali Fugiu mesmo Achei que ele não ia conseguir mais Isso aí no ataque ficou bem claro Eu acabei não comentando Mas a ideia de não ficar parado De se movimentar De fazer um pique E trocar de posição O Arpel, ele praticamente usa Quase toda vez que já está carregado Tipo, carregou Ele já puxa um Arpelzinho Nossa Aí, ó Já puxou Quase levou o Zenny Foi por um milímetro ali Podia ter o VAR Pra gente dar uma olhada Foi bem Dar um zoom ali Acho que era o Zenny Era o Gain Puxou a última O momento mais crítico, né Os caras estão avançando bem Isso é bom Pra ajudar o time a se posicionar E já esperar a movimentação Do time adversário Tá vendo, ó Como que deu uma segurada Eles estavam vindo muito Igual uma onda por cima ali Já deu uma travadinha Porque aí você já pode prever Toda a movimentação do time, né Foi boa, tá Ele jogou fino agora E aí acabou a Ultimate da Widow A galera Ficou um pouco mais perdida E ele já veio pra cima Será que eles vão entregar também? Será que vai dar Uma prorrogaçãozinha aí Um alongamento Dessa carga Nossa, ele pisou Não, eu falei Ele pisou, não é possível Ah, não Entregou agora Não tinha entregue Entregou agora Não tinha entregue A hora que o Rain caiu Pegou uma briguita ali A briguita tá bem forte Não forte Mas tá Boa nesse meta Porque ela sempre tava bacaninha Mas nesse meta Ela tá bem boa Principalmente pra pegar Esses personagens com muita mobilidade Que ficam pulando em cima de você O tempo todo, loucamente Ele botou essa mina Entendi porquê Eu colocaria na escada Deve ser muito nulo mesmo Ali ficou extremamente exposta Não é fácil de destruir Mais um arpelzinho voando Tá vendo? Vai tentar pescar ali Nossa, que balita A leitura Tá vendo o que eu falo pra vocês? Leitura de mapa Conhecer o mapa Pra jogar de... O pessoal fala Ah, mas... É... Game Sense é importantíssimo Pra jogar Overwatch Ok Mas conhecer o mapa É essencial Para você jogar bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A calma dele Me incomoda De certo ponto Confesso Parece que ele não tá nem aí pro jogo Nossa, foi o falado Parece que ele não tá nem aí pro jogo Ele deu um alt-tab Um negócio comendo E aí a gente vai ver flanco de novo Puxou o UD pra fazer um pique Puxou o UD pra fazer um pique Tem um ZNA tá atrasado ali não Esse arpel pra reposicionamento Repoada através de cima Foi bem interessante Eu sempre vejo a galera usando pra cima Na hora do shield Olha o time, cara Cara, olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Você se ficou torcendo pelo headshot? Eu confesso que eu fico torcendo pelo headshot Pegou, não pegou não, gente? Porque ela não morreu O Poisonzinho no Gengele Essa skin ficou muito boa, né? Cara, olha o que ele acertou a parada Ele tá nem aí pra essa trap dele Aquela ali era pra ele ter acertado Ah, o Genge Tá maltratando ele agora, tá? Vamos ver se esse Hunzo leva alguém Genge aqui Preocupado no canto esquerdo Pelo menos o Zeneta já foi de base Vai, vem o Genge de novo Vamos ver se esse Hunzo leva alguém Esse Flicking que ele faz é bem interessante, tá? É bem, é bem largo, assim Tipo, bem Sabe, não é uma parada curta Parece que a sensibilidade dele não tá tão pesada Eu costumo ver jogador de Widow com sensibilidade bem pesada Esse Zen também tá brincando, né? Esse Zen tá brincando muito com a sorte Eu não sei se é nervosismo ou o que que é Mas, cara, é incrível a quantidade de tiro que ele tá errando Nesse Zen Como que esse cara não morreu? Ah, sabia que ia ser nele A Juno é muito meta, né? Olha só a Juno, cara Chatíssima Acho que deu, hein? Acho que foi, foi? É mordão lá É isso, cara Ele, pelo que eu vi aqui no último tab dele Ele fez o quê? Umas 30? 31 No título falou 33, né? Ele matou mais uns dois aí depois dessa Olha o nível de precisão, cara Dele, tipo, scope 49% 25% dos tiros dele foi crítico É muito absurdo, cara É muito absurdo Achei, achei assim Tá? Do que eu vejo outras Widows jogando Do que, né? Eu acredito que seja a forma de jogar com ela Eu achei que ele usou pouco A mina venenosa Né? Tipo, talvez o jogo Tá mais rápido do que O necessário Do que, tipo Não seria efetivo Colocar a armadilha Talvez Porque ele meio que jogou as armadilhas De qualquer jeito Mas os pontos a ressaltar A movimentação Né? Tipo, conhecer o mapa Saber pra onde O cara pode Da onde o cara pode vir Pra onde ele tá indo É... Saber onde estão os pacotes de cura Treinar muita mira Porque a mira do cara Por mais que ele erre Ele acerta muito mais Então, tipo Cada tiro que ele erre Ele acerta um Então tá ok Né? Tipo, não é quando você tá com 25% Que você erra três e acerta um Aí já complica, né? Vira esse pan de Widow Aí não dá Então... Queridos, eu espero que vocês tenham gostado De conhecer aí o Hydran Ou se você ainda não conhecia Se você já conhecia Deixa de seguir ele Vai tá aqui na descrição o link Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui